Você tem medo de fantasmas? E se as pessoas mortas em um terrível acidente começassem a aparecer na sua cidade, agindo de forma muito estranha? O pai e o irmão de Derek Stone estavam nesse acidente. E agora ele vai ter que salvar a humanidade dessa legião de fantasmas. Você vai descobrir os fantasmas de Derek Stone no site e nas melhores livrarias. Obrigado.